Música Saudações galera, nós somos da Falamança e a gente está aqui hoje em Mariana um ano após a tragédia, a mal tragédia ambiental do nosso país que não é uma tragédia de um dia só, é uma tragédia que dura um ano vai durar tantos outros, e a gente, é claro, como cidadão dentro do nosso trabalho, desde o início a nossa busca na música foi sempre fazer o bem, através das palavras, através do que a gente fala seja falando de alegria diante das dificuldades, seja falando de fé e a gente, é claro, entende como usar a nossa música para uma forma de consciência ambiental também é um braço, uma extensão de fazer o bem, através da nossa música e eu acredito que quem faz o bem recebe pessoas tentando fazer o bem também e buscando coisas boas e isso nos aproximou de grandes projetos ambientais inicialmente nos aproximou muito do projeto Tamar posteriormente nos aproximou do Mame e assim, para a gente é nada mais do que o que a gente sempre buscou a vida inteira que é fazer o bem através da nossa música no momento, você ter que ser, fazer algo grande num momento tão difícil, num momento de desastre é sempre negativo, é claro mas é bom também ver a positividade na esperança das pessoas nas pessoas que estão aqui, dispondo do seu tempo dispondo da sua luta individual para lutar coletivamente e a gente tem esse intuito também aqui, acredito que a Fala Mansa deixa de ser uma banda, só um conjunto e passa a ser três pessoas, três cidadãos, lutando tanto quanto vocês quanto quem está lá embaixo e estar lá embaixo também para a gente é motivo de honra, saber que a gente está continuando passando a nossa mensagem do bem adiante